A Polícia Civil vai indiciar por homicídio culposo sem intenção de matar os dois motoristas envolvidos no atropelamento e morte das duas ciclistas na semana passada em Porto Alegre. Os dois motoristas foram ouvidos ontem e a polícia concluiu que eles foram imprudentes nas mortes, mas não há elementos que configurem a intenção de matar. Na quinta-feira passada, Patrícia Silva Figueiredo, de 21 anos, e Daís Eduarte Lopes, de 19 anos, foram atingidas em diferentes locais da capital num intervalo de 8 horas. Chutando o Preconceito, em parceria com a Central Única das Favelas, a Cufa, o ex-jogador da dupla Grenal, Paulo Tinga, lançou nesta segunda-feira em Porto Alegre a campanha que tem como objetivo combater diferentes formas de discriminação em todo o país. Um dos protagonistas da iniciativa, que como atleta do Cruzeiro de Belo Horizonte também foi alvo de ataques racistas no futebol, é o árbitro Márcio Chagas da Silva. Uma das ideias consiste em realizar um jogo de futebol no fim do ano, contra a discriminação. A Cufa valorizou o papel do esporte para conscientizar os jovens. Essa é uma ação que a Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul fez junto com o Tinga, que além de ser nosso parceiro social, é nosso amigo pessoal, em reverberação com a questão do acontecimento lá do preconceito que ele sofreu. E aí quando a gente sentou para conversar com o Tinga, que já tem uma visão social, a gente entrou num consenso de que a gente precisava fazer ações e essas ações precisavam abranger o máximo de público possível para que a gente pudesse minimizar a questão do preconceito em todas as áreas. Da mesma forma que o menino vai copiar o Tinga na hora de fazer o drible, a ideia é que ele também copie as ações do Tinga quando o Tinga fala, olha, preconceito não é legal. Nós não temos só um tipo de preconceito no nosso país, temos vários e é um ato muito simples, mas de conscientizar e mostrar que existe e que não há mais espaço para isso, é simplesmente isso. Se manifestem, vão atrás dos seus direitos, porque a pior coisa quando a gente sofre determinado preconceito é guardar esse sentimento ruim. Então, não guarde externo e tente fazer com que as pessoas te respeitem independente da diferença. A partir de agora, estrangeiros podem fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção. A aprovação da resolução do Conselho Nacional de Justiça pretende facilitar a adoção de crianças mais velhas e evitar a separação de irmãos. Dados revelam que existem mais de 5 mil crianças e adolescentes no Brasil aguardando a oportunidade de serem adotados. Por outro lado, são mais de 30 mil pessoas cadastradas para a adoção. Mas, na maioria das vezes, os pretendentes não têm interesse em adotar crianças mais velhas ou que possuem irmãos. Geralmente, as pessoas que vêm do exterior para adotar, elas não têm preferência por bebês, elas não têm problema com a cor da criança ou se são um grupo de irmãos. Geralmente, elas acabam levando dois, três irmãos juntos e a idade deles é acima de seis, sete anos. Então, isso ajuda muito as crianças que cresceriam nas instituições de acolhimento. Para a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direitos da Família, apesar dos avanços na legislação, há outros entraves que ainda retardam o processo de adoção por estrangeiros. O processo para as pessoas estrangeiras conseguirem adotar ainda é um processo muito lento, muito demorado. Precisa ser através de autoridades internacionais. A estabilitação dura só por um ano. Precisa sair uma sentença concedendo a adoção. Nessa sentença tem que ter recurso. Enquanto esse processo não se acabar, não transitar em julgado, a criança não pode sair do Brasil. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TV Notícias e depois no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho